Sejam muito bem-vindos, Terráquios, a esse programa maravilhoso, feito especialmente para você, vindo de outro planeta. Eu sou a Fefa Moreira e eu tenho a honra de agradecer a toda essa equipe, que eu, todo programa, faço questão de agradecer. Ao Léo Dresch, meu diretor maravilhoso. Leozito, muito obrigada. A Cartuno Design, Cartuno com K, procurem eles no Instagram, que eles fizeram esse design maravilhoso, com essa galáxia incrível, que a gente flutua todo o programa. Quero agradecer, Isabela Lia, minha assessora, Amafê Crepaldi, minha produtora, Raul Ferreira Neto. Raulzito, obrigada por nos receber em sua casa. Celso Tavares, do canal Empreender. Celso, um grande abraço para você. E ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos nessa casa incrível. Eu tenho uma companheira de casa hoje aqui, que depois da vinheta vocês vão conhecer, vão saber quem é, neste programa que não é um podcast, não é um game, não é uma entrevista e muito provavelmente não seja desse planeta. Diretor, roda a vinheta para mim. A Cidade de Comunicação Hoje eu tenho a honra de receber esta minha amiga maravilhosa, que é minha companheira de casa, como eu disse a vocês. Ela que tem o programa Trilha da Inovação, você não pode perder. É quinta-feira, ó, a gente está quarta-feira, 11h30 da noite, o programa dela é amanhã, 11h30 da noite, você não vai sair daí, né? Ó, ela é idealizadora e apresentadora do programa Planeta Startup, e tem a sua startup, chamada Live in Shop, que vai contar tudo para a gente nesse programa. Ana Médici! Super prazer estar aqui, nesse programa maravilhoso, super original. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar, amiga, a rainha das startups. Eu amo. Amiga, tudo que eu tenho de dúvida de startup, eu pergunto para você no WhatsApp. A gente sempre bateu essa bola, né? Porque eu tenho também uma startup, você também tem. Então, a sua startup, a Live in Shop, eu queria muito que você falasse sobre ela, é a tendência. Exatamente. A modinha mais esperada do Brasil. Eu acho que é uma moda que veio para ficar, porque a gente é uma startup de videocommerce, né? O que é o videocommerce? É a venda através do vídeo. Então, a gente desenvolve a tecnologia para as pessoas poderem vender através do vídeo. Então, a gente, a primeiro momento agora da startup, a gente está lançando, lançou, né? O short videocommerce, que é um short vídeo que você faz um vídeo de um minuto e meio, mais ou menos, cadastra os produtos dentro da nossa plataforma e você vende esses produtos dentro do próprio vídeo. Então, a gente faz todo o controle de estoque, todo o controle de venda, desde a venda, tanto para o seller quanto também para quem está comprando. Então, a gente faz todo o acompanhamento e a gente também proporciona meios de pagamento e logística. Então, essa é uma ferramenta que não existe esse modelo no mercado. A gente estudou muito para estar lançando essa solução. Então, a gente começa com o short videocommerce, depois a gente vai para a live, para a live que é a venda também através do vídeo ao vivo. Então, tem algumas etapas aí da startup, mas a gente está super animada com o modelo de negócio. Que máximo! Para o pessoal em casa entender, então, basicamente, imagina que a gente estaria aqui no Nav Money. Exatamente. Aí, essa é a minha blusa aqui. Aí, a pessoa vai lá no aplicativo, ela clica na minha blusa para comprar. Não precisa nem no aplicativo. Você pode mandar, fazer esse vídeo, mandar pelo WhatsApp ou nas redes sociais. Então, quando a gente está falando aqui, na sua blusa e tal, vai aparecer embaixo no vídeo, no próprio vídeo, a blusa. Assim, a blusa com o valor e tudo mais. A pessoa vai clicar nessa blusa e ela já fecha comprar na hora. Isso que é muito legal. E eu posso fazer, então, pelo meu site? Por onde você quiser. Você pode vender por onde você quiser. Então, vamos supor, você está aqui no programa, você quer divulgar alguns produtos. Você pode divulgar e esse vídeo que vai ser, no princípio, gravado, você manda para a tua base de relacionamento. Pode ser via WhatsApp, nas redes sociais, onde você quiser. Então, é isso que é muito legal. Porque você tem um controle total do produto. A gente controla o estoque para quem está vendendo. Então, está acabando. A gente avisa, ó, está acabando os produtos. Quer repor o estoque? Então, a gente tem todo esse controle. É como se você tivesse uma lojinha, uma loja sua. Um e-commerce. Um e-commerce. Tá. De vídeo, short video commerce, né? Então, é isso. E é um modelo que não existe, por enquanto, no mercado. Então, a gente está aí bem animada para... A gente já tem alguns clientes bacanas aí que estão, né, utilizando a ferramenta e tudo mais. Clientes grandes. Então, só que é uma ferramenta que é aberta ao público. Quem quiser, é só ir lá, se cadastrar, colocar o CNPJ e sair vendendo. Então, ela tem um plano freemian, que é um plano gratuito, né? Gratuito. Então, qualquer pessoa, realmente, pode sair vendendo. Então, é muito fácil. E, assim, a gente quer democratizar essa questão do video commerce, do live commerce no Brasil. Agora, é uma coisa engraçada, né? Porque você, como apresentadora, você é uma pessoa que, por natureza, nós apresentadores, né? A gente vai criando, por natureza, essa curiosidade. Porque, na vida, a gente resolve perguntar tudo para todo mundo, né? Parece que a gente é... No saio da fase da adolescência, que fica, por que isso? Por que aquilo, né? E você, como apresentadora, então, vem navegando. Você achou um nicho de comunicação, que é esse nicho da inovação, das startups e tal. E aí, você, para aplicar isso, que você vem vindo de inovação, nananã, para o seu negócio, você fala, ah, não tem isso ainda. Navegou muito, né, amiga? Você navegou muito. Muito, muito. De pesquisa, de tendência. Muito. A gente estudou, praticamente, seis, sete meses no mercado. Nós conversamos com a China, porque, na China, o live commerce já está, assim, a gente diz que está na quinta geração, porque 30% das vendas, hoje, feitas pelo e-commerce, são feitas através do vídeo, na China. Então, a gente estudou muito o mercado chinês, o mercado americano, e a gente tropicalizou isso para o Brasil, porque o Brasil tem características que outros países não têm. Então, a gente tropicalizou e a gente chegou num formato que a gente achou que era um formato ideal para o mercado e que ninguém ainda havia feito. Existem algumas startups de live commerce, tem um modelo de negócio muito diferente do nosso, muito diferente. E aí, a gente, enfim, acabou lançando isso e a gente começou a desenvolver a ferramenta, a parte tecnológica, em janeiro. e a gente está lançando agora. Então, é um processo demorado, requer muito investimento, tanto de tecnologia, como também de inovação e de estudo de mercado. E agora a gente está lançando, assim, agora, o que é legal, Fê, é o seguinte, como eu acabei entrando muito nesse universo da inovação, por conta do Planeta Startup, que é um programa que acelera startups, enfim, dá prêmios para startups, investimentos de fundo. Eu acabei me apaixonando muito por esse mercado. E aí, eu acho que quando você, para você ter autoridade sobre alguma coisa, você tem que saber fazer. Então, eu queria muito ter uma startup, já há muito tempo que eu queria ter. Só que eu não encontrava a sócia ideal, não encontrava ainda o que eu queria, o que eu gostaria de fazer, a solução ideal. E aí, eu acho que quando a gente pede as coisas para o universo, as coisas vêm. E eu acabei conhecendo a Roberta, que é minha sócia, que é maravilhosa, é uma moça que veio do mercado, ela teve uma marca de roupas durante muitos anos, quase 30 anos. Então, ela conhece muitas dores do varejo e ela tem muita garra, muita vontade de fazer, ela é assim agitada, como eu, que também sou super agitada, e a gente deu match e deu certo. Então, o universo aí conspirou para que isso acontecesse. Então, eu acho que tirar essa startup do papel, do zero, como a gente fez, desde a deação até colocar em prática, isso já é um pós-MBA, sabe assim, que você realmente aprende tudo na prática. Então, foi muito bacana, porque eu já tive outros negócios que não eram tecnológicos e que é muito diferente a pegada, é muito diferente do que é uma startup. Então, assim, está sendo incrível, realmente, uma jornada muito legal, muito legal. É muito louco, porque eu acho que o mundo da startup é diferente do mundo empresarial, agora você me corrija se eu estiver errada, amiga, mas eu sinto um pouco que o mundo da startup é tudo muito compartilhado. Essa coisa do coletivo, da construção coletiva do negócio, então você, a gente, a gente, nós e nós, então vocês não têm, vocês fazem tudo juntas, eu sinto essa coletividade na startup, eu estou errada. Não, está certíssima. Não existe como no mercado formal, porque eu sinto muito no mercado formal, assim, dois sócios complementares que fazem coisas, claro, existe uma complementaridade de jeito de ser, do sócio, um sócio é mais cartesiano, outro é mais comunicador, parará, parará, não sei como é que é a Roberta, você pode me contar. É comunicadora também, super. Ah, então super. E aí eu sinto que no mundo da startup, não, eu sinto que é assim, todo mundo meio que funciona nesse sistema de conselho, que todo mundo meio que constrói as coisas junto, constrói. É muito colaborativo, né, acho que a startup tem um mindset diferente da grande empresa, da empresa tradicional, em que todo mundo se sente um pouco do dono da empresa, então a gente mesmo, nossos desenvolvedores são apaixonados pela solução, a gente sempre tenta trazer nomes para a gente através de investimento, através de incentivos para estarem com a startup. No próprio ecossistema das startups, tem muita colaboração entre as próprias startups, soluções que se complementam e podem uma ajudar a outra, né, tem também uma questão de mentoria muito forte, né, os grandes nomes do mercado, grandes empresários, grandes executivos querem ser mentores de startups porque é um negócio que ele pode virar um negócio gigantesco, né, então, e ele tem uma jornada que é uma jornada muito interessante, né, de negociação e de tudo que envolve. E a startup, diferentemente numa empresa muito grande, ela é uma, normalmente é um negócio que ela, sim, ele se reinventa muito rápido. Então, vamos supor, a gente lançou aqui agora o short video commerce, como eu te falei. Supondo que o mercado venha com uma outra solução que seja similar ou que a gente perceba que a gente tem que mudar alguma coisa. A gente faz essa alteração muito rapidamente. Então, essa é a dinâmica da startup, é errar e mudar rápido. É diferente de uma grande empresa que hoje já está mais o mindset nas grandes empresas da questão do erro e de correção e tal. Mas é mais burocrático, é mais difícil, tem que passar por vários departamentos. Então, a startup tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica societária diferente, uma dinâmica de investimento também diferente, através dos fundos corporate, dos fundos de investimento. Então, é realmente um mercado muito interessante que você tem que estar sempre olhando para a frente, você tem que estar sempre inovando, senão você vai ficar na mesmice e aí você morre, como todo negócio. Como todo negócio. Como todo negócio. Mas esse programa não vai morrer porque tem muita coisa para acontecer ainda, minha amiga. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito, muito importante. Você, de todos os negócios, você falou assim, eu já tive negócios, tal, tal, tal. Eu quero saber da Ana, comunicadora agora. Porque você, você veio da comunicação e aí você caiu nesse mundo de empreendedorismo muito pela vertente da Band News. Não, foi muito paralelo na realidade. Eu sou economista, me formei em economia primeiro. E aí depois eu fui fazer jornalismo, logo na sequência. E eu comecei a apresentar telejornais muito rápido. Eu não tinha ainda nem me formado na faculdade de jornalismo e já estava apresentando. Porque é linda, né? Você é linda. Não, eu aí realmente adoro, Belíssima. Eu adoro, eu gosto muito de hard news. Então eu comecei na Band News TV junto com um canal da Band que na época se chamava Canal 21, junto com o Fábio Panuzzi apresentando o jornal. Então assim, eu era a foca total, como a gente diz no jornalismo, que eu ficava ainda até na faculdade, mas eu já estava ancorando jornais. E aí, paralelamente a isso, a minha família tinha negócios de moda. Minha mãe tinha uma rede de outlet que também era um negócio que para a época ainda estava muito começando. Então a gente chegou a ter uma rede de lojas e eu era sócia de algumas lojas. E eu acompanhava o negócio muito de perto. Então isso me fez empreender paralelamente ao jornalismo. Então eu nunca saí do jornalismo, mas eu empreendia ao mesmo tempo. E aí, quando eu fui evoluindo, sempre no telejornalismo, no hard news, chegou um momento que eu falei, não, eu quero mudar a minha carreira. Eu quero ir para outro tipo de foco. Não quero sair do jornalismo, da economia, eu quero ir para a inovação. Principalmente porque eu ia muito ao Vale do Silício, viajando para lá, e eu comecei a entender muito esse mercado de startup, de inovação, de futuro. Então eu fiz também uma cobertura na Singularity University, que é uma universidade que tem um programa executivo que fala muito sobre futurismo, sobre tendência. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso levar isso para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que está por vir quando a gente fala de inovação. E está acontecendo, agora com a inteligência artificial. Cada vez as mudanças são mais rápidas. Então é isso que eu quero levar. como se preparar para esse futuro que está vindo aí e quais são as tendências. Então, como comunicadora, eu continuo com a minha missão que é essa. Maravilhosa. Agora, tão maravilhoso quanto você, é esse quadro que vem agora, porque eu tenho certeza que você tem uma história verdadeira para contar para a gente, amiga. Olha só o que vem por aí. E haja perrengue no mundo das startups, não é mesmo? No quadro Planetário da Sofrência, minha amiga Ana vai contar uma história, amiga, um perrengue, uma história no seu programa. Eu quero... Não, olha, perrengue tem vários, né? Eu acho que tem uma história muito legal para contar, que é aquele negócio, né? A gente... Eu vou contar uma história do Planetário da Startup, que é o reality show que foi na Band em 2019, né? Às 10h30 da noite, que aconteceu durante o programa. Era um programa muito grande, produção muito grande, muita gente envolvida. E a gente gravava o programa fora da Band, né? A gente tinha uma produtora que fazia o programa fora da Band. Então, a gente gravou no IBMEC, que é a Universidade de Negócios em São Paulo. A gente destruiu ali a parte da biblioteca, que nós fizemos ali o estúdio. Foi muito legal. Mas, assim, estreia do programa. Todo mundo super ansioso para saber como é que seria e tal. Aí, à noite, tinha uma festa de estreia. Então, eu estou indo para a festa de estreia quando eu recebo a seguinte notícia. Deu problema no áudio do programa. E que vai na estreia. Que beleza! E que estavam todos os convidados indo para a festa da estreia. Exatamente. Estão se tentando consertar ali na Band, mas não sei como é que vai ser. Bom, isso, assim, eu fiquei sabendo, indo para a festa. E, lógico, super nervosa, porque a estreia é ao vivo, né? Ali. E a gente, sem saber se o programa, como é que seria. Bom, eles consertaram, a equipe técnica da Band conseguiu resolver a questão do áudio enquanto o programa estava no ar. Ao vivo. Ali, né? Passando no ar. Mentira! Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas... Ninguém nunca soube dessa história, graças a Deus. Baita perrengue. Porque aquele negócio que você... Aquela expectativa muito grande, que você acha que não vai acontecer, tá tudo certinho, né? Já foi visto e revisto o programa, e quando vai para o ar, dá um problema. Então, isso é muito comum em televisão, né? Principalmente no ao vivo, vários perrengues acontecem. Sim. Então, é... Enfim, esse foi um que eu, assim, realmente lembro até com carinho, porque no final deu tudo certo. Não é para amadores. Se aventure, querido, estou lá, a minha empresa, deixa eu vender meu jabá também, se você precisa de uma aventura de comunicação, fala comigo, tá? Teva Morena, entra lá no meu Instagram, eu posso te ajudar a ser o CEO comunicador da sua empresa. Mas vem mais um quadro por aí que eu tenho certeza que você vai contar também uma história muito interessante. Olha só. A pessoa mais viajada nesse planeta das startups, né? Você, o seu programa chamava Planeta da... Chama, né? Planeta Startup. Isso. E você, nesse mundo planetário aí, o que você viu de outro mundo que você fale, Fê, foi isso aqui, achei um negócio genial, porque eu sempre brinquei com isso, né? Um negócio de outro mundo. Eu acho você de outro mundo. Uma amiga minha é super ET. Nossa, tem tantas coisas que eu acho que tem, principalmente no futuro que a gente vê sobre tendências e que falam que realmente vai existir, né? Que está aí quase existindo. Mas como eu estou aí muito na questão do videocommerce, que é a minha startup, eu acho que tem uma questão, Fefa, que é do fígital. Cada vez mais. Que é você misturar o físico com o digital, né? É uma tendência muito forte. E a gente tem visto, algumas soluções em que a pessoa, como se ela... Vamos supor que você está no supermercado, tá? E você consegue andar pelas prateleiras do supermercado e ir comprando de longe. É como se você estivesse lá realmente andando, vendo tudo que está ali de verdade e você vai escolhendo e colocando no carrinho. Então, isso eu acho sensacional, porque é uma forma de você estar nos lugares que você não está e poder interagir com eles. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai acontecer muito. As pessoas poderem ir para lugares que elas não estão fisicamente, mas que elas conseguem interagir como se elas estivessem lá fisicamente. Então, isso, para mim, é uma coisa de outro mundo, né? Como a gente fala. Então, eu acho que é uma... Eu já vi algumas soluções assim, ainda não está no mercado, ainda ninguém realmente fez, mas eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer rapidamente. Então... Você sabe que é uma coisa muito louca, assim. Eu, por exemplo, já usei óculos de realidade virtual e você também. Mas quem está em casa e nunca usou, não tem a sensação da realidade que um óculos de realidade virtual traz para a gente. Isso que é muito louco, tá, gente? Eu vou falar para vocês. Eu me deu até tontura, assim, porque era uma realidade virtual que eu andava, assim, numa floresta, e aí eu tinha que subir num negócio, descer. Eu fiquei tonta, de verdade. Parecia que eu estava de verdade dentro e eu estava sentada na mesma cadeira. Não, você se vira, né? Você faz... Agora, a gente tem que pensar que os óculos, agora ainda dá essa sensação, mas cada vez vai ser mais inovador e mais fácil de usar. Mais leve, ele vai ser mais integrado ao nosso sistema todo, né? de visual e, enfim... Sim. Então, eu acho que a gente está no começo ainda. Imagina daqui 20, 30, 50 anos, pensando que as tecnologias são exponenciais. Então, vai vir coisas por aí que a gente nem imagina como é que vai ser. Pode ser que seja até mais do que a gente acha. É. Então, eu tenho muita curiosidade do futuro, sabe? De saber como é que vai ser. Eu queria muito estar aqui, sabe? Mais 200 anos. Sim. Entrar no Delores. É, será que a gente vai ser que nem o Jetsons, né? que ficava, lembra? Ficava voando com o carrinho, né? É. Entre as casas e tal. Sim. Eu acho que muita coisa, assim, vai acontecer. E eu acho que o ser humano, ele é... Ele é de uma inteligência. A gente vive hoje num momento que eu acho, principalmente a minha geração, que viu... Eu nasci, não tinha internet, não existia isso que a gente vive hoje, né? Celular. Então, eu acho que a gente ver esse momento de transição dessas tecnologias e acompanhar é muito gostoso, é muito bacana, né? Sim. Você sabe que a Cris, quando veio aqui no primeiro programa, ela falou do carro que voa. Eu acho que... É, não está distante. Já tem os carros que voam, né? Já? 2025. 2025. Aí eu falei... Enfim, conversei com o Marco Cesarino da Embraer X. Aí eu falei, Marco, como é que é? Bateu e entrou num prédio, né? Pum! Entrou num apartamento do vizinho, do nada, né? Aí ele deu risada, ele falou, não, né, Fê? O negócio não vai te deixar bater. Aí eu falei, ah, tá bom, não sei, né? Vai que pifa o sistema. Eu não sei, eu já conto com tudo meio, né? Mas não parou por aí. Vem mais um quadro, olha só. Eu amo esse quadro de frente com o ET, porque a Ana, maravilhosa, vai responder um bate-bola comigo. Quero só ver o que vem, quero só ver. Tá pronta, amiga? Preparada? Tô pronta. Maravilhoso. Se o ET fosse fazer uma startup no Brasil, essa startup seria de... Peraí. Jesus, tem tantas soluções aqui, tantos problemas no Brasil, mas eu acho que uma startup que pudesse levar educação de qualidade para todas as crianças do país. É isso. A primeira startup a fazer uma sede em Júpiter seria? Uma startup que fizesse plantações verticais, saudáveis e rápidas para nós que estaríamos morando lá. O primeiro apresentador a chegar em Marte seria? Olha, acho que é o Marcos Mion, porque ele está em todas, né? Ok. O primeiro programa a ser apresentado em Marte seria sobre? Startups. Que tal o planeta startup? Encontrei o ET num evento, fui entrevistá-lo. Minha primeira pergunta foi? Conta pra mim o que você mais gosta nos humanos. Oi, tá gostando do Brasil? Tá gostando, Tá legal. Quem nasce em Marte é matéria ou martírio? Martírio, martírio. Se o planeta startup fosse montar uma prova em outro planeta, essa prova seria como? Essa pergunta é boa, viu? Mas acho que poderia ser uma prova para ver qual startup resolve um problema importante do planeta, do planeta em questão. Certo. Então, vamos supor, se é Marte, uma startup que resolvesse a questão, por exemplo, da água. Como fazer água num planeta Marte, por exemplo. Ou seja, se você está com o seu negócio aí, é bom você tentar fazer água. Vai pensando, água potável. Vai pensando. Ótimo. Se eu fosse gravar dentro de um foguete, qual experiência eu gostaria de levar para as pessoas? Ah, eu acho que são duas experiências, eu acho. Primeiro é a questão da levitação ali, né? Na gravidade zero que eu acho o máximo. E a segunda é você realmente poder ver o universo através de um de uma janela. Se eu pudesse levar o ET para passear no Brasil, eu levaria para onde? Ah, com certeza eu levaria para a Bahia. Para a Bahia. Eu ia ficar louco, eu não ia voltar nunca mais. Nunca mais. Qual é a melhor profissão do planeta Terra? Jornalismo. Ah, que linda, amiga! Que fofura, amei! Lindo, lindo! Adoro. Gente, continuem com a gente aqui, tá? A gente faz com muito carinho, né? Os nossos programas são feitos com muito carinho. E amiga, tenho que te agradecer imensamente. Muito obrigada por topar essa loucura. Imagina, eu que adorei, adorei. Acho esse programa super original. Parabéns, Fefa. Muito obrigada. E olha, vou te falar, a gente vai fazer um programa, vamos fazer um match do nosso programa. Vamos, vamos. Perfeito. É isso. Vamos pensar como isso pode ser feito. Vamos pensar como pode ser feito. E você não pode deixar de me encontrar que semana que vem eu tenho um convidado super especial e você não vai perder, vai? Claro que não, eu te espero. Um beijo, uma semana maravilhosa pra você. A partir do que vem Aja! Nave Money! 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 Oh, 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 oh